Eu não sei O que será Mas o que eu sei Eu não vou negar O caminho é pelo mato amassado O caminho é pela pedra polida O caminho é pelo mato amassado O caminho é pela pedra polida Essa é a trilha Nas linhas de masca É a minha voz na poesia de maca Meu nome é encruzilhada Meu nome é encruzilhada Meu nome é encruzilhada Meu nome é encruzilhada Eu não sei O que será Mais do que eu sei Eu não vou negar Não, 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 não O caminho é pelo mato amassado O caminho é pela velha polida O caminho é pelo mato amassado O caminho é pela velha polida Essa é a trilha Ai, 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 ai Das Linhas de Nasca É a minha voz na poesia de marcar Meu nome é encruzilhada 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 Yeah, 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 yeah Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei